Análise gravimétrica ou análise por meio de gravimetria é uma análise que usa balança, simplesmente análises ou procedimentos em que se mede a massa de um determinado objeto e com base nessa massa é feita uma conclusão. Então, um procedimento de gravimetria, ou seja, para a higiene ocupacional, são aquelas análises gravimétricas em que a gente somente pesa os filtros antes da amostragem e depois da amostragem. E a diferença das massas entre a massa final menos a massa inicial é o resultado que você encontra no laboratório. Olá, sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar. O podcast semanal sobre higiene ocupacional da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Douglas. E eu sou o Leandro. Sejam bem-vindos novamente à nossa segunda temporada. Esse daqui já é o nosso segundo episódio. Quem não viu o episódio anterior, olha rata para baixo aí no YouTube, no Deezer, no Spotify. A gente tem muitos episódios anteriores da temporada antiga também. Então, não percam. Tem muita informação, muita coisa legal. E vamos para o episódio de hoje. A gente não vai pegar o Leandro mais de surpresa, porque a gente já está acostumado com os antigos. A gente sempre pegava o Leandro de surpresa. Dessa vez, a gente já deixou ele ficar preparado para a gente não sacanear tanto ele. O assunto hoje é polêmico. E assim, a galera que não entende muito bem de análise tem que prestar muita atenção, porque senão pode errar feio, né? Isso aí. Leandro, nesse caso esse tema é dois pesos uma medida só ou como é que é? Só fazendo trocadilho muito ruim. Nossa, velho. Pode ser, na verdade, uma medida de dois pesos, né? É o contrário. Dois pesos. Nossa, eu estou meio piada ainda. Então, hoje, pessoal, a gente já fala de gravimetria. Essa avaliação que tanto é feita por todo mundo, que gera bastante discussão. É, falar aqui, primeiro, né, Rodrigo, vamos contar para o pessoal o que é o tal de gravimetria, né? Às vezes o pessoal fica com dúvida aí. Então, assim, análise gravimétrica ou análise por meio de gravimetria é uma análise que usa balança, né? Simplesmente análises ou procedimentos em que se medem a massa de um determinado objeto e, com base nessa massa, é feita uma conclusão, né? Então, um procedimento de gravimetria, ou seja, para a higiene ocupacional, são aquelas análises, né? Análises gravimétricas em que a gente somente pesa os filtros antes da amostragem e depois da amostragem. E a diferença das massas entre a massa final menos a massa inicial é o resultado que você encontra no laboratório. Ou, quer dizer, é o resultado que você encontra no seu relatório. E aí fica aquela questão, para que servem essas análises, qual que é o objetivo delas e os cuidados que cada um tem que ter na hora de fazer análise, né, Rodrigo? É isso que a gente vai debater hoje aqui bastante, né, Douglas, também. Exatamente. E eu diria que talvez esse é um dos erros mais frequentes na nossa área de higiene ocupacional e o pior é um erro que ninguém fica sabendo. Ninguém se atenta a ele, né? É verdade, Douglas. Assim, as pessoas não se atentam ao erro que uma análise gravimétrica pode gerar e o erro não tem como atribuir ele ao laboratório, né? Então, e é assim... E não tem muito o que fazer também, não, né? Ele é um erro não por falta de cuidado, não por falta de desconhecimento. É um erro implícito do procedimento. O procedimento tem esse problema. Quando a gente fala de análise gravimétrica, está implicitamente associado a esse erro que nós vamos comentar aqui hoje. Então, as pessoas que fazem uso das análises por gravimetria, e preste atenção, grande maioria de vocês que nos ouvem, que nos veem aqui, fazem uso dessa análise. Então, tome cuidado, porque senão você pode estar concluindo umas coisas muito erradas aí, né? Isso, mas também não é só erro, não. É uma avaliação que ela é até certo coringa em muitos casos. Então, a gente vai discutir porque ela, bem utilizada, pode trazer alguns benefícios também. Não é só erro que ela vai trazer, possivelmente não. É, mas é isso que é o ponto importante, né, Rodrigo? Não pode, a gente não pode esquecer quais são os problemas, né? E ela não é de um lado o céu, nem do outro lado o inferno. Desde que você conheça a análise e quais são os prós e os contras delas, você vai ficar tranquilo. Mas ela tem prós e contras. É importante cada um saber aqui, né? Perfeito. E a gente está falando de erro, prós e contras, como utilizar, como não utilizar. Vamos abrir para o pessoal, então. Quais são os prós, quais são os contras? Qual que é o grande problema da utilização da gravimetria para a higiene ocupacional? E como, talvez, aplicar isso da melhor forma? Sim, sim. Eu acho que, primeira coisa, a gente tem que listar, né, Douglas? Quais são as análises que fazem uso desse procedimento, né? Então, quais são as análises... Ah, quase que embola e não sai. Quais são as análises que utilizam o procedimento de gravimetria? Todas as análises de particulado total, respirável, torácico, inalável, né? Então, quando não tem uma especificação do agente, então, os famosos PNOS, PINOX, todas essas análises têm essa característica. Análise de negro de fumo. Vão me ajudando a lembrar aí, pessoal. Outro de cabeça aqui. Paulinho. Oi? O Paulinho entra nessa. O Paulinho entra nessa também. O cimento que a gente discutiu no último episódio. O cimento. São alguns exemplos de análises que, provavelmente, você está no seu dia a dia aí e você tem que estar atento para não errar na hora de concluir, porque, às vezes, você pode ter alguns resultados ali que não condizem com a real exposição do trabalhador, né? Isso. E qual seria o principal problema? O problema, basicamente, é que, como o Leandro apontou, há uma análise que não é específica, né? Há uma medida de peso. Então, ao momento que você faz a coleta, tudo que está sendo coletado vai ser pesado junto. E não há uma diferenciação. Não é isso, Leandro? Exatamente, Douglas. Então, o cuidado que cada um que trabalha com essas análises de gravimetria tem que ter é o que? Por exemplo, uma análise de cimento. O que ele vai fazer? Ele vai coletar essa poeira, vai mandar para o laboratório e o laboratório vai simplesmente pesar aquele filtro após a amostragem. Como ele já pesou o filtro antes da amostragem, a subtração da massa final, que tende a ser maior, né? Porque coletou a amostra ali, a diferença da massa final para a massa inicial vai ser a quantidade de poeira de cimento. Que a gente, vou até colocar entre aspas, né? poeira de cimento. Mas pode ser que não seja só a poeira de cimento. Nesse caso, ou aqui eu estou dando um exemplo específico do cimento, ou qualquer análise que é gravimétrica. Por ela não ser específica, todos os particulados que estavam suspensos no ar ali naquele ambiente foram coletados juntos. Então, você pode estar coletando um agente que não é cimento e estar enquadrando como cimento. Você pode coletar outros agentes ali que não são negros de fumo e enquadrar como negros de fumo, por exemplo. Então, esse cuidado tem que ter muito cuidado na hora dessa análise para você não cair na pegadinha, que às vezes você vai falar assim, nossa, eu tenho um resultado altíssimo à exposição a cimento. Mas, às vezes, não é o cimento. São as outras poeiras que estão ali, suspensas no ar naquele ambiente. Então, esse cuidado é muito importante as pessoas terem essa real noção. E aí que entra a etapa de reconhecimento de riscos. Para fazer uma boa análise de gravimetria, você tem que reconhecer muito bem o risco. A exposição tem que ser majoritariamente ao determinado agente. Então, se eu for fazer análise de negro, de fumo, de cimento, eu tenho que olhar a disposição daquele trabalhador vazio. Olha, a poeira que esse trabalhador está exposto, a poeira que o trabalhador está exposto, ela é majoritariamente negro de fumo, ela é majoritariamente cimento. Porque, se não, você vai coletar, você pode ter um falso positivo no seu resultado. Isso. E um outro ponto que é bom também lembrar é que essa avaliação tem uma baixa sensibilidade. ou seja, se eu for pegar comparação com alguns agentes que têm um limite muito baixo, você acaba não tendo valor para a comparação. Ou se fizer uma correta muito curta em um ambiente com poucos particulados também, isso pode gerar alguns resultados que você não consegue trabalhar. E isso que aconteceu esses dias, acho que a gente nem discutiu isso ainda, que é com o tal da resina do Rosin. Ele não tem metodologia específica de avaliação e um dos métodos de utilizar de avaliação é da fração inalável ou particulada. Só que é um limite muito baixo para você conseguir fazer pelo método de gravimetria. E, sim, como você vai configurar, o Leandro falou, como você vai garantir que todo particular o óleo que está no ambiente é derivado dele? Será que se consegue coletar um tanto que seja comparável com o limite, que é um limite muito baixo? Então, ela tem essas limitações nesses pontos também. Faz total sentido isso que você está falando, Rodrigo, porque quando um higienista ocupacional vai coletar uma amostra que é por gravimetria, igual a gente falou, análises como, por exemplo, nível de fumo, cimento e etc., ele tem que pensar que o quê? Olha, esses limites, geralmente essas substâncias são valores mais altos. Por quê? Dá-se parte de quê? As substâncias que estão ali enquadradas nesse tipo de análise, que é uma análise gravimétrica, elas não podem ser substâncias altamente tóxicas, ou seja, com limites de exposição muito baixo. Por quê? Um procedimento de gravimetria ou de pesagem, que a gravimetria é pesagem, voltando ao início do nosso podcast, ele possui uma baixa sensibilidade, igual você falou. Então, o limite de codificação, ou seja, aquela menor quantidade que o laboratório consegue te reportar, ele é alto comparado com outras técnicas de especificidade, que a gente tem como cromatografia, plasma para identificação de metais. Quando a gente vai para a balança, principalmente que existe um fator aí que agrega uma incerteza de medição muito grande, não vamos entrar nessa parte de metrologia aqui, que existe uma operação matemática de subtração, massa final menos massa inicial. Isso carrega uma incerteza muito grande nesse procedimento, e isso aumenta o limite de quantificação. Então, a sensibilidade do método torna pior. Então, realmente, procedimentos de análise, de gravimetria, de pesagem para agentes como negro de fumo, poeira de cimento, etc., eles têm que ser realizados para esses agentes quando o limite é mais alto. Se o limite for muito baixo, dificilmente vai ter um método que tenha sensibilidade suficiente para atender esses limites. Então, todo higienista ocupacional tem que ficar atento a isso, né, Rodrigo? Se o ambiente não tem exposições gigantescas, são exposições normais para baixas, a gente tem que coletar um tempo grande de amostra para que a gente tenha um resultado significativo. Mas tem que tomar muito cuidado aqui. O Leandro não está generalizando e quer falar cheguei num lugar, tinha um poeirão de cimento e coleta grande tempo. Não, porque aí vai saturar seu amostrador. Então, o higienista tem que ter essa sensibilidade, tem que ter esse know-how para não ter esse problema. Então, ele vai chegar em campo e vai avaliar aquela situação, reconhecer o risco para saber o que tem que fazer. Se a exposição está baixa, coleta um grande tempo. Se a exposição estiver muito alta, você tem que coletar pouco tempo, senão satura o coletor. Você tocou num ponto interessante aí, Leandro, que foi essa questão das incertezas que a gente tem associado a um resultado. E a gente, nós somos a Analytics Brasil, nós temos a acreditação total na AIA. Todas as nossas avaliações são acreditadas. Inclusive, a avaliação de todas as avaliações de gravimetria que a gente realiza. E existe um hábito muito comum aqui no Brasil que seria a troca de amostradores entre laboratórios. Como é que fica essa questão do amostrador pré-pesado? Se nós aceitamos, por exemplo, um amostrador pré-pesado de um outro laboratório para uma análise de gravimetria, como é que fica essa questão da acreditação? É uma prática legal? Uma prática saudável, eu diria? Ou alguma coisa que a gente deveria evitar para evitar erros e diminuir aí todos esses problemas que essa avaliação pode trazer? Nossa, quase que eu te chamo de Rodrigo Douglas. Desculpa, Douglas. Essa é uma questão muito importante. Então, quando a gente está falando de análise de gravimetria e análise de pesagens, não é recomendado utilizar amostradores de outro laboratório. Por quê? Geralmente, os laboratórios não possuem a mesma confiabilidade metrológica. Ou seja, aquela balança daquele laboratório é tão calibrada, possui toda a rastreabilidade que a sua balança possui. Você pode aceitar amostradores de outros lugares? Legalmente, pode. O meu conselho é se a gente estiver falando para alguém de laboratório, aceite de origens em que a qualidade metrológica é melhor que a sua. No mínimo, eu falaria isso. Por quê? Porque se vier um amostrador de um laboratório que tem qualidade metrológica menor que a sua, você vai bananar isso para o negócio todo. Porque aquele dado que vem do laboratório, que é a massa inicial do filtro, vai impactar diretamente no resultado final que vai estar no relatório. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, respondendo essa pergunta sua, Douglas, poder aceitar pode? Sim, desde que você tenha a massa inicial do filtro. É possível aceitar. É recomendado e é uma boa prática? Não. Não é. Você pode aceitar? Pode. E o meu conselho que é, desde que venha de uma instituição em que a qualidade metrológica seja melhor que a sua ou igual. Então, esse é um procedimento muito importante. Por quê? Eu vejo isso. Quando a gente está falando de higiene ocupacional, a gente está falando de uma balança para esses procedimentos de pesagem que é uma balança muito cara e específica. Balança para fazer procedimento de gravimetria em higiene ocupacional é uma balança que ela tem que ter resolução de cinco dígitos após a vírgula. Para para pensar isso. O que é resolução? Ela mostra no visor dela cinco dígitos após a vírgula quando a unidade medida é grama. Então, você pega lá. Se você tem miligrama são três são três casas depois da vírgula. A gente está falando de miligrama micrograma. Então, ela tem que ter uma resolução de um micrograma. É uma balança extremamente cara, extremamente específica e que ela precisa de manutenção cuidados, calibrações frequentes, senão vai embananar. Então, tem que tomar muito cuidado. E, infelizmente, e aqui eu vou falar, eu conheço laboratórios que não possuem uma balança com essa resolução que atuam na área de higiene ocupacional. Utilizam, por exemplo, balanças de quatro dígitos. Por quê? Gente, uma balança, para você aumentar um dígito na resolução de uma balança, aumenta o preço dela tipo em três, quatro vezes. Porque é muito difícil você medir uma casa a menos. Então, infelizmente, é uma realidade, existem laboratórios que sim possuem esse tipo de balança. E o pior, que o Inmetro já acreditou laboratórios que eu sei que não possuem a balança de cinco dígitos. Então, às vezes, vai passar assim, ah, mas o laboratório tal é acreditado pelo Inmetro. A primeira coisa que a gente tem que olhar é, essa análise, e ela é acreditada? A primeira pergunta, se sim, de novo, infelizmente, eu vou ter que, nesse ponto aqui, falar mal do nosso Inmetro, que é, o Inmetro não é especialista em engenho ocupacional, e eu já vi passar laboratórios acreditados em que a balança não tem resolução especificada para fazer essa análise. Então, é muito importante as pessoas que forem contratar análises que envolvem procedimentos de gravimetria a tentar-se, por exemplo, dessa balança, porque essa balança é cara para chuchu. Então, resumindo, se a gente puder voltar aqui, né, Douglas? Então, assim, quando eu falo assim, eu posso aceitar cassetes, né, que vêm de fora? Sim, por exemplo, a SKC, que é uma fornecedora de materiais, ela tem a venda de cassetes pré-pesados montados, em que ela envia o peso desse filtro para a gente. Mas a SKC tem uma qualidade metrológica muito grande, ela investiu em procedimentos para garantir isso, então é possível aceitar isso? É, mas cassetes que simplesmente são montados por aí, eu não recomendo, e aí, aqui na Analíticas, a gente tem como procedimento padrão não aceitar, né, porque a gente não pode confiar na origem desse, da massa inicial desse filtro, né? Leandro, quando você falou que com esses laboratórios que você utilizava umas balanças diferentes, eu achei que era uma balança de feira, que já imprimia a fichinha lá de peso e colava no cassete, bonitão. Aí também você já fez um pesado, Rodrigo? Você vai pesar um filtro ali, o negócio, um filtro, cara, vamos ver se eu lembro de cabeça, um filtro deve pesar em torno ali de uns, um grama, alguma coisa assim, ou menos, então é uma balança dessa aí de feira não consegue ter sensibilidade suficiente para medir isso, né? Aí é legal você falar de sensibilidade também, porque mesmo todo mundo que tem, já teve contato com laboratórios, ainda mais laboratórios específicos assim, desse de qualidade. Essas balanças, elas têm todo um local específico que devem ser feitas para poder fazer calibração, acho que elas não podem, se me lembra, climatizada, eu tenho certeza que tem que ser, ela não pode estar encostada na parede, né? Tem uma na parede, tem que estar centralizada, equilibrada, o que mais? Eu sei que tem mais coisa ainda. Tem que estar numa mesa antivibratória, então não é recomendado, por exemplo, estar num prédio que acima, eu acho que de terceiro andar, alguma coisa assim, porque já começa a ter muita vibração do prédio natural, isso pode impactar, então a mesa antivibratória tem que ter um caixote de areia em que você coloca lá a pedra lisinha e ela em cima, geralmente nessas balanças o módulo de pesagem é desacoplado da parte eletrônica dela, diferente das outras balanças normais, porque qualquer coisinha que acontecer ali isso já interfere muito na pesagem, então o módulo de pesagem ele é ligado por um fio na parte eletrônica dessas balanças, então é muito específico, então você tem que ter controle de climatizado, controle de umidade, outra coisa, turbulência de vento é um problemaço, então assim, você tem que ter até formas dentro da sua sala de balança em que você quebrar corrente de ar, por exemplo, é climatizado e você tem ar-condicionado, você tem que climatizar o negócio, só que a corrente de ar gerada pelo ar-condicionado pode interferir na pesagem, então por exemplo, uma maneira de quebrar isso é você põe um ar-condicionado e em cima do ar-condicionado você coloca uma placa, por exemplo, de metal, uma estrutura em cima cheia de furinhos, que aí o ar vai bater lá em cima vai ficar turbulento e o ar frio vai fazer o que? Descer, só que ele desce com velocidade baixa, então como se fosse uma peneira, entendeu? E aí o ar vai descendo, assim, então é uma estratégia de você quebrar a turbulência de ar dentro de salas de balança, né? Então, são coisas aí que a gente, até quando está lidando com esse tipo de análise, são minuciosas, e aí eu paro para as pessoas pensar, pô, quanto que custa uma sala de balança dessa, né? É uma coisa, é uma coisa bem cabulosa, né? É, como você disse, tem que ter uma sala de balança, né? Não é qualquer coisa mesmo, bem complicado. E, você falando de demonstrador, tem mais um ponto que é bom a gente relembrar, igual a gente, muitos laboratórios reutilizam amostradores, né? Então, tem esse possível problema também. Como que isso afeta diretamente uma coleta de gravimetria? Pode ter entrada de ar para locais errados, isso pode afetar o valor final, como que... E o mais importante, né? Como verificar isso, né? É possível verificar se o amostrador está tendo irregularidade para poder fazer coleta? Rodrigo, Rodrigo, você trouxe um tema muito importante. Reutilização de amostradores, né? A gente, é um tema que às vezes a gente bate muito aqui e as pessoas não têm noção do que pode acontecer, né? Primeira coisa, as pessoas têm que entender o que é um cassete e como que ele é utilizado para fazer amostras de higiene ocupacional. Um cassete não é nada mais que um corpo de plástico redondo em que ele é utilizado para a gente colocar um filtro, uma membrana filtrante. Essa membrana filtrante vai ser responsável para coletar para coletar os agentes que serão analisados. E aí, o que acontece? Esse cassete encaixa, tipo macho e fêmea. Você tem a parte de baixo e a parte de cima encaixa. Como é um dispositivo de encaixe e tem duas entradas, uma, quer dizer, uma entrada e uma saída de ar, a gente tem que garantir que o ar está entrando e está saindo somente por aqueles orifícios. Isso é fundamental, porque se você tiver vazamento na zona de encaixe, sua amostragem vai para o saco. E aí, o que acontece? Todo cassete que, por exemplo, fabricado pela SKC, ele passa por um processo de checagem, que é o surseal. Então, quer dizer, está vedado. A SKC tem um procedimento de checagem que aquele cassete veda. E aí, o que é interessante? A SKC não garante que após utilizado o cassete, ele vedará novamente. Olha que importante disso. Por vários motivos. Eu vou listar dois aqui importantes que vai mostrar que não se devem reutilizar o cassete. O primeiro motivo é, quando esse cassete é montado, ele é encaixado um no outro, a primeira coisa é muito apertado esse negócio. Então, ele expande. Ele expande e isso pode relaxar. Segundo, esses cassetes são feitos com moldes, não é? Você tem um molde da parte de cima e um molde da parte de baixo. E, geralmente, esses moldes vão ser para as mesmas unidades. Então, você tem garantia dessa vedação. O que é que acontece, quem já trabalhou em laboratório já sabe, o que é que acontece quando vai reutilizar o cassete? Você desmonta aquele tanto de cassete, lava ele, e aí, o que é que acontece depois? Você vai pegar aleatoriamente uma peça de cima e uma peça de baixo e montar. Só que o que que vai garantir que esse cassete está sendo vedado e ele está vedado corretamente? Nada. Não tem nada que garante. Inclusive, esse cassete tinha um dispositivo que era para ser utilizado para fazer isso. Você media se tinha vazamento no cassete depois de montado. Então, existe até um critério lá para saber. Então, a recomendação é não reutilize cassetes. Cassetes não foram feitos para serem reutilizados. Isso é muito importante. Cassetes não foram feitos para serem reutilizados. Isso é uma coxambrada brasileira para diminuir custos. É uma coxambrada. e aí você pode ter vazamentos nesse cassete e prejudicar a sua análise se o seu cassete não estiver vedando bem. Isso é importante demais. Você trouxe um ponto muito importante. Ainda mais em situação de gravimetria. Então, qualquer entrada de ar diferente. E imagino também você está com uma coleta na fração respirável que tem que ter um corte de entrada de tamanho de partícula que tem que ter específico e você tem uma entrada de ar que não respeita isso. E aí? Que bagunça isso pode dar? Complicado. É uma bagunça mesmo. Então, são economias, cassetes são caros, mas por isso que a gente adotou o procedimento de não reutilizar cassete. Então, todos os nossos clientes podem atestar que, por exemplo, nunca pegou um cassete desmanchando. Então, aquele cassete quando você vai lá ele está soltando as partes. Agora, a gente tem que pensar no modo de artesanato para reaproveitar os cassetes que a gente joga fora porque é muito amostrador. É muito amostrador de jogar fora. Então, o negócio é que, às vezes, as pessoas não têm essa noção porque vem aquela fita em volta. Aquela fita em volta não vai deixar não vai deixar a pessoa notar que o cassete está completamente solto. Então, prestem muita atenção nisso. Quando for contratar quem não é cliente da Analytics porque nós garantimos que só usamos cassete zero bala. Então, quem não é cliente da Analytics faça alguma checagem de alguma forma. compra esse aparelho que está disponível na SKC para checar se o seu cassete não está tendo vazamentos. Senão, você pode danificar ou ter um problema na sua amostragem por causa de vazamentos. Isso é fundamental. Isso é de extrema importância. E quem ainda não é cliente da Analytics não é, Leandro? A gente está ainda portas abertas para atender todo mundo. Bem dito, Douglas. Quem ainda não é? Bacana, mas pensando um pouco mais aí na questão de gravimetria, eu queria saber da opinião de vocês por que vocês acham que ainda temos vários agentes com limites na CGH que trazem essas metodologias de gravimetria. Por exemplo, o caso do negro de fumo, o caso do caolinho, o caso do cimento. Por que que ainda em 2021 a gente ainda tem isso? Então, eu estou até pensando nisso agora. Eu tive algumas ideias aqui possíveis. A CGH cria os limites em base laboratorial dela. Então, ela não necessariamente vai utilizar um ambiente de trabalho específico para poder fazer essa comparação. E aí, quando ela vai pegar o texto base dos agentes dos estudos e ver que o risco do agente tem um risco para uma quantidade alta de poeira, você vai trabalhar em um lugar que só tem um qualquer negro de fumo mesmo. Acho que ele é até baixo o limite, mas foi a comparação. Um lugar que só tem negro de fumo. Você não precisa fazer avaliação específica se você já tem essa confirmação. Você pode fazer uma avaliação de gravimetria que é barata e funciona para um ambiente específico desse. E é até onde eu saiba que a CGH se importa é isso. Ela quer fazer avaliações direcionadas, mas em ambientes controlados também. E ela consegue confirmar esses riscos desse modo. Quando você vai na prática, aí complica. Exatamente, Rodrigo. É um pouco disso e também a questão, se você reparar esses limites, geralmente são limites altos. Acima de um miligrama por metro cúbico e etc. E aí, para você ter uma exposição significativa de uma poeira acima de um miligrama por metro cúbico, eu não sei se as pessoas já pararam para pensar, um miligrama por metro cúbico de nível de empoeiramento não é pouco, não. Se você for parar para pensar, tem bastante poeira naquele ambiente. E se você for ver esses agentes aí, eles são para atividades bem específicas. Então, negro de fumo, onde você vai ter exposição a negro de fumo? Depois a gente pode até confirmar qual é o limite que eu não sei de cabeça. A poeira a cimento acima de um miligrama por metro cúbico puro. São em situações que às vezes vai estar só cimento presente naquele ambiente. E, por exemplo, na construção civil, ela aponta, mas construção civil não tem só cimento. Pois é, mas construção civil, se você não viu isso, volta no podcast anterior que nós discutimos isso. Construção civil, você vai olhar para a sílica, nesse caso. Sem sombra de dúvida. A gente tinha esquecido poeira de madeira. Poeira de madeira também tem essa característica. e farinha são outros agentes também. Então, são exposições que geralmente que majoritariamente para dar acima do limite tem que ter praticamente aquele agente sozinho. Então, assim, são exposições bem altas. E também, às vezes, não tem como você ter um método específico para você detectar aquele agente. Não tem como. Cimento, como você vai fazer uma análise específica para cimento? Uma análise específica para negro de fumo? Qual é uma análise específica para farinha? Madeira? É muito, é praticamente impossível, para a gente pensar assim, eu como químico, valido um método específico para madeira, para a quantidade de madeira no ar. Nossa, é complicado. Eu não consigo pensar nenhuma técnica capaz de chegar num resultado dessa. Muito complicado. E aí, tem essas meditações mesmo, e cabem esses problemas que, sim, aí cabe ao higienista ocupacional também fazer o seu trabalho, não dá para você pegar um livro e achar que vai estar todas as respostas ali, você tem que estudar, tem que aplicar, e a gente queria que fosse fácil. A gente, como química, te douraria que existisse uma máquina que a gente colocaria lá dentro e isso aí é tudo resolvido, explicado. Daí é o sonho. Eu sempre vejo filme de ficção científica que sai essas coisas assim, um dia ainda, quem sabe. Um episódio de C.A. sai, né? Esse mesmo. Mas eu queria que a gente pudesse talvez discutir, então, o problema dos interferentes, por exemplo, uma situação muito comum e que acontece muito está relacionada com o negro de fumo e a exposição à poeira de borracha em atividades de recapagem de pneu, manutenção em pneu em geral. Sabe-se que tem o negro de fumo, mas sabe-se que tem, mas sabe-se também que a maioria do material suspenso que vai estar ali acaba sendo poeira de borracha, né? Essa poeira ali proveniente do pneu. Mas aí tem o negro de fumo, tem a borracha, o que a gente faz? É bem complicado. A gente não consegue eliminar esse interferente na avaliação química. Essa aí eu gosto até do método que tem no Reino Unido. Eles têm um método que também não é específico a ponto de identificação, mas ele já é um pouco mais restritivo do que a gravimetria. Então ele dá um parecer um pouco melhor direcionado para essa situação, mas ele também não resolve. Mas diminui esse problema da gravimetria de pegar tudo. Ele pega um pouco menos só do tudo que tem. Mas Douglas, em relação ao negro de fumo, é até bom, a gente pode depois até fazer um podcast só sobre isso. O negro de fumo ele gera um risco quando ele está o pó seco, aquele pó preto, né? a exposição àquele pó preto puro. Então, assim, a gente tem que pensar, não há recapagem de pneus. Tem exposição a negro de fumo? Não. Ele está envolto naqueles outros materiais. Por exemplo, tinta. É muito comum a gente ver tinta com negro de fumo em sua composição. Mas tem negro de fumo ali? Tem, mas ele está envolto em uma suspensão. Então, realmente, a gente pensar, tem exposição a negro de fumo? Talvez a grande maioria das situações que a gente pensa, assim, a exposição não é caracterizada para atender esse limite, né? A gente tem que pensar no negro de fumo o seco, né? Aquele pó preto mesmo que é gerado ali. Então, aí, realmente, não tem o que fazer. Caracterizar bem o ambiente, saber o que você está fazendo para não errar durante a avaliação. E o outro ponto que eu até comentei no começo aqui de utilizar a gravemente como coringa, né? Então, o que vocês acham de utilizar ela para algumas avaliações que tem limite, mas talvez seja muito caro ou que vocês sabem que a quantidade de poeira você consegue fazer uma comparação. Vocês acham que vale a pena utilizar ela para algumas outras avaliações também? Cara, minha visão sobre isso é simples. Pode, até pode, mas eu acho que o cara tem que ser um higienista bem bom, viu? E entender bastante da parte do laboratório. Primeiro é saber, ter a sensibilidade, o know-how para olhar para aquele limite, fazer algumas continhas e falar assim, isso aqui é atingível ou não no análise grave métrica. Porque muito igual você falou no início, Rodrigo, fala assim, pô, não é, dependendo da magnitude do limite, é impossível você ter sensibilidade num procedimento de gravimetria. Então, esse é o primeiro problema. Segundo é, você tem que ter uma exposição majoritária àquele agente. Tá? Então, você tem que caracterizar muito bem a atividade. Então, é possível utilizar assim? Você tem uma... Sim, é possível. só que você tem que ter um know-how violento. Você tem que fazer uma caracterização de riscos violenta para você saber, olha, aqui eu tenho, pô, aqui é basicamente isso, uma análise do ambiente. Olha, aqui é tudo controlado, procedimento bonitinho, tananã, tananã, a exposição majoritária é esse agente. Aí eu vou lá, uso gravimetria. E aí você tem que olhar, pô, dá para atingir esse limite aqui com gravimetria ou não? Aí tem que ter um know-how. Então, assim, sendo muito sincero, o que eu falaria para a grande parte das pessoas que nos ouçam? Não façam isso. Não façam isso porque a grande maioria das pessoas não tem, não irão conseguir chegar em um resultado que seja minimamente confiável. eu não recomendaria para a grande maioria das pessoas. E aqui não é falando de mim, não, tá? Eu não me colocando como uma autoridade no assunto, mas graças a Deus eu tenho um conhecimento bem avançado nesse ponto aí. Tanto por ser químico, conhecer a rotina de um laboratório, não ter problema de calcular essas questões de limite de quantificação, etc. Eu teria dificuldades e eu pensaria muito em tomar essa atitude eu para mim mesmo. Então não sei se as pessoas hoje que estão aqui teriam esse discernimento, essa facilidade para fazer isso. Então não recomendo, cara. Eu acho que é um assunto muito complexo que pode virar um tiro no pé para cada um. É, por isso que eu coloquei aqui porque é bem difícil. Enquadra junto com talvez um control banding também. Então é uma situação que tem que estar bem preparado. Não é só chegar lá ou fazer um particulado aqui que vai me resolver. É uma situação que requer isso tudo mesmo. É, esse é o cuidado básico que eu já, que acho que todo higienista já tem que ter ao utilizar uma substância que não tem método diferente da grafimetria. agora se a gente está falando de uma substância que tem um método específico, eu não recomendaria de maneira alguma que fosse feito por grafimetria. Por quê? Qual seria o benefício, sabe? Você só está aumentando o risco de seu resultado sair errado, o que provavelmente vai acontecer, em troco de quê? Talvez o fato da avaliação ser um pouco mais barata, mas e aí lá no final se você entregar um resultado e a conta de verdade chegar, como é que fica isso, né? Então, eu acho que a grafimetria ainda, ela soa quase como um improviso aqui para esses agentes que não tem metodologia analítica para uma avaliação quantitativa e quando utilizada tem que ser entregada com muito discernimento. Agora, para a substância que tem método, gente, não precisa, né? Não vamos arrumar chifre na cabeça de cavalo, como dizem. Exatamente. E aí, gente, para só finalizar aqui, vamos direcionar aqui agora só para gerar mais uma discussão. Quanto de gravimetria é necessário para as avaliações da NR15? É uma avaliação necessária? Será que ela tem muitas aplicações ou ela é muito mais forte só na CGH? O que vocês acham aí? Cara, na CGH, basicamente, porque eu me lembro de cabeça que são duas análises que a gente precisa de gravimetria na NR15. Negro de fumo, que inclusive é a única análise que tem procedimento estabelecido lá, e indiretamente para a sílica do anexo 12, né? Eu não estou lembrando mais de nenhuma aqui na minha cabeça agora, não. É, eu também não estou lembrando mais nenhuma. O resto não se usa gravimetria. nem se quiser improvisar. Ah, estou aqui de fazer dois butoxetanol ali. Tem o limite em miligramas de metro cúbico, porque eu não posso fazer. Ah, beleza. Continua lá. Não vai ter como, né? Não tem como. Não, não dá, simplesmente não dá. Só para ver, porque tem muita, essa questão que você falou, que indiretamente faz para a sílica, é uma questão que aparece muito. Eu quis trazer essa questionagem por causa disso. Tem muitas pessoas que vêm procurar fazer avaliação de particulado, de gravimetria, comparando com o limite de sílica, mas sem fazer a avaliação de sílica, sem ter porcentagem de quartos. E isso não deve ser feito, o limite é exclusivamente para quando há presença de sílica. Se não há presença de sílica, não tem por que fazer. Isso mesmo, né? Essa é a minha interpretação, porque ela fala poeira mineral com sílica. Se não foi detectado sílica, não tem sílica em quantidade significativa na amostra, então não se enquadra, né? Mas cuidado com isso também, né? Que a gente fala, às vezes não vai dar sílica porque coletou errado, né? Coletou pouco tempo, etc. As pessoas têm que tomar cuidado com isso também. Ah, o problema que eu tenho mais é que às vezes não coleta sílica, não faz avaliação, avaliação de sílica, na verdade, né? E quer fazer só um particulado para comparar com esses limites. E isso é uma coisa muito comum. Isso é, acho que já é algo que eu com mais tempo já escuto aqui e se propaga. É uma coisa que acho que é bom a gente bater aqui de novo para lembrar que o limite é exclusivo para sílica cristalina. Se não está fazendo avaliação de sílica, esquece. Não, utiliza. não tem nem o que fazer com esse limite. Perfeito, Rodrigo, é isso mesmo. Exatamente. E lembrando que a avaliação de sílica não é por grafometria, né, pessoal? A avaliação por grafometria é a pesagem ali do filtro e aí existe uma técnica específica por raio-x que a gente utiliza para quantificar o quarto. Então, é a combinação de duas técnicas para levar à conclusão em relação a uma exposição. Perfeito, Douglas. Exatamente isso. Cuidado, pessoal. Não façam gambiarras para tentar economizar dinheiro. Isso vai voltar em você e vai dar na sua cabeça. Eu acho que a gente pode ficar por aqui, né? A gente começou a ter uma conversa bacana hoje. É bom você perceber o quanto que a gravimetria é importante, mas ela é complicada. E você também pode usar isso aí como desculpa. Quando você for a próxima vez se for numa balança medir, você achou que não emagreceu, você fala, a balança não tem as casas decimais suficientes para colocar o quanto que emagreci e eu engordei, não. Então, olha, tem altas desculpas boas agora para a vida. Acho que a hashtag desse episódio, Douglas, tem que ser Rodrigo Miguezeiro. Com certeza, nunca vi. Chegos, Miguel. Arranjo técnico, isso. É isso aí. Então, a gente tem que agradecer a cada um que passou esse tempo com a gente aqui e quem está assistindo pelo YouTube, deixa seu like aqui para a gente, se inscreva no nosso canal. Você também pode escutar, ouvir esse podcast em todas as plataformas, dizer Spotify, Apple Podcasts, enquanto você está caminhando, malhando, dirigindo. Então, não deixe de aprender higiene ocupacional por causa de tempo. Então, ouça esse podcast nas demais plataformas também que tem muito conteúdo para vocês. Então, valeu todo mundo aí. Até o próximo podcast. Valeu, Rodrigo. Valeu, Douglas. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até mais. Até mais. Tchau. E continue respirando bem por aí. Ah, pensei que ninguém ia falar isso, não. E... E coi in touchap appreciando E aí E aí